Que é sobre todos os nomes Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus Aleluia O externo de tua glória Cristo em ti se revelou Ó quão lindo esse nome é Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus Meu Deus Ó quão lindo esse nome é Maior que tudo ele é Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus Ó quão lindo esse nome é Deixou o céu para buscar Ele vem Pelo pra nociência Amor maior que pelo pecado Carnaval nos levará Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus O nome de Jesus Meu Deus Ó quão maravilhoso é Maior que tudo ele é Ó quão maravilhoso é É o nome de Jesus É o nome de Jesus Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é É filha Inversível, inigalável, onde pra sempre reinará Eu é o reino, o reino é a glória, acima de tudo Ele está, poderoso, senão me é, poderoso, senão me é O nome de Jesus, Deus é o reino, poderoso, senão me é O reino é o reino, poderoso, senão me é O nome de Jesus, Deus é o reino, poderoso, senão me é É inversível, inigalável, onde pra sempre reinará Eu é o reino, o reino é a glória, acima de tudo O nome é poderoso, poderoso, esse nome é Poderoso, esse nome é O nome de Jesus, Deus é o reino Poderoso, esse nome é A sorte que tudo é Poderoso, esse nome é O nome de Jesus, Deus é o reino, poderoso, senão me é O nome de Jesus, Deus é o reino, poderoso, senão me é